Seus olhos, não tá de enlouquecer mesmo? A receita é tão fácil, prática. E não só essas duas opções que já já eu vou passar pra vocês. Você pode inventar um monte de recheio que vai deixar a família inteira feliz. É mesmo. Então vamos começar a nossa segunda daquele jeito, com muito doce, com muito salgado. E a nossa Valkyrie é que vai nos ensinar. Tudo bom, tá? Tudo bom, Mari? Tudo ótimo. Tudo bom. Tudo bom. Você tinha falado que a mesa... Ai, porque eu tô desesperada mesmo, gente? Tô brincando com ela. Tá linda, vem aqui brincando. Tô brincando com você. Eu entrei em desesperada e ela, não, porque a mesa, sabe? Ficou meia boca. Ficou meia boca. Olha isso aqui, que lindo. Ó, o nosso tradicional pão, não é? De batata rechado. Bom, você brincou aqui com vários sabores, né? Vários sabores. Tanto salgado e as variações, como nos doces também. Não, entendi, entendi. Não que você jogou açúcar ali em cima, né? Do confeiteiro. Aquele ali é farinha de trigo. Ah, mentira. Eu achei que era. Olha que bonito que fica. Mas eu posso também jogar aquela... Poderia? Poderia, sim. No doce não teria problema nenhum. Porque eu tô pensando em doce, que eu nunca vi. Pão de batata doce. Nunca comi mesmo, assim. A gente vai fazer aqui. É a mesma massa. É a mesma massa. Ela fez o de coco aqui do lado. Olha isso, Tim. Que loucura esse de coco aqui. Hum, e tem ali também. Ela fez uma brincadeira com goiabada. Goiabada, chocolate. Nossa, como você é terrível. Eu quero ver, quero aprender agora. Eu amo massa. Vamos lá. Acho que ainda mais nesse inverninho, vai bem, né? Vai, vai sim. Com carboidrato. Nossa, muito bom. É isso aí. Que delícia. Então vamos aprender a receita. Vamos, vamos sim. Já, já, você de casa já tá pronto pra pegar lá o caderno, bonito, tudo certinho, diretor. E você, sim. Então vamos lá, vamos lá. Pra massa vocês vão precisar, atenção, atenção. Vocês vão precisar de 60 gramas de fermento para pão. 60 gramas de fermento para pão. Uma colher de sopa de açúcar. Tá aí. Três ovos. Vai anotando na boa. Eu vou falar bem devagarinho. Um quarto de xícara de chá de óleo. 100 ml de creme de leite. Uma xícara de chá de leite morno. Isso. Agora, duas xícaras de chá de batata cozida e espremida. Uma colher de sopa de sal. Vai anotando direitinho, hein, gente. Um quilo de farinha de trigo. E gemas para pincelar. Agora, sugestão. Pro recheio de calabresa. O que que vai? Dois gombros de calabresa. Duas colheres de sopa de óleo. Isso. Uma cebola pequena em cubos. E 50 gramas de queijo parmesão ralado. Eu prometi, não prometi o doce? Então vamos lá. Recheio de beijinho. Sugestão. Você pode usar o que você quiser. Uma lata de leite condensado. Tá aí pra você. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de coco ralado. E pra fechar, uma colher de sobremesa de margarina. Lembrando, você pode fazer de chocolate. Você pode fazer do jeito que você quiser. Tá fazendo ajuste aí, moinha? Tá tudo certinho? Precisa de help? Eu ajudo. Fala, fala. Fala, amiga. Fala. Então vamos lá. Você de casa. Anotou direitinho. Olha, tá demais. Aqui atrás, daqui a pouco eu vou mostrar. Tem muitos outros recheios. Sugestão mesmo pra você fazer aquele pão de batata bem diferenciado. Não é pra colocar inveja em todo mundo. Todo mundo. Eu sei fazer esse pão gostoso de batata. E até vender, fazer pra casa e também vender. Ai, lógico, ganhar um dinheirinho que vai demais. Então eu quero ver. Você pega o seu liquidificador aí de casa. Isso. Maria, nós vamos começar aqui. Eu vou colocar o fermento e o açúcar e vou mexer até ele ficar líquido. Certo? Enquanto isso, eu pedi um favor pra você. Diga. A batata, eu tenho duas xícaras. Essa batata, como eu trouxe já ela prontinha, então tem que aquecer. Se eu coloco ela fria aqui, vai ficar os pedacinhos. Ah, é verdade. Então aquecer um minutinho lá. Um minutinho? Isso. Você tá pra já aquecer ainda alguma coisa aqui? Isso, pode tirar. Pode? Pode. Ah, e essa parte gostosa. Que são as coberturas. Essas coberturas. E tem aí, Mário, que nós estamos assando, né? Sim, depois eu vejo pra não ficar passando mal. Peraí, deixa eu colocar. Um minutinho, não é? Que você tinha falado, Vapê? Isso, um minutinho, pra aquecer. Um minutinho, só pra aquecer. Ó, essa massinha que ela tá fazendo é aquela parte tradicional que você já faz, né? Isso, o fermento. Coloca o açúcar pra dar aquela reação química aqui e ele fica líquido, tá? Pode. Aí nós vamos colocar no liquidificador os ovos, o óleo. Nossa, eu tô sentindo. Ai, aqui. Eu falei, de onde tá vindo? O cheirinho. Tô procurando aqui. Então, aqui os ovos. Os ovos. Aí tem o óleo. O óleo. Pode, óleo? Pode. Tranquilo aqui. O creme de leite. Sim. Vamos tirar bem aqui, porque as almas vão seitar. Ah, você não tirou direito, porque falta na receita? E falta mesmo. Tem que tirar. Tem que ser bem sardinha. É, pão duro aqui. Essa receita que nós estamos fazendo, quantos pãezinhos dá? Ai, dependendo do tamanho, mas o que eu fiz aqui, você viu que vários tamanhos? Dá uma média de 40. Ó, aqueles pequenos. Isso, isso. Deixa eu tirar aqui, já pra você. Isso, vamos deixar esse aqui que eu vou usar, tá? Qual que você deu? Eu vou colocar pra lá, esse. Não, fica tranquilo aqui. Então, aqui, ó, o fermento. Fermentinho. Isso. Eu tenho o sal também, né, que está aqui. Uma dica que eu queria dar. Essa massa, você pode fazer o doce e o salgado, assim. Com essa massa mesmo. Com essa massa. Aí tem a quantidade de sal. Se, por um acaso, for fazer só o doce, diminui um pouco o sal e pode acrescentar um pouquinho mais de açúcar. Vou ver aqui a nossa batata. Isso, vou dar uma olhadinha. Vou ver aqui. Ah, tá quentinha já. Já tá quentinha? Já. Nós vamos colocar aqui, ó. E abater todos esses ingredientes aqui. Aí eu vou ter a farinha do lado e aí nós vamos misturar. Hum, purezinha. E ontem purezinha. Com peixinho. Com peixinho. Ah, por exemplo, peixinho combina muito bem. Combina muito. Certo. Aí misturou tudo bonitinho. Lembrando que vocês precisam aquecer a batata, gente. Senão vai ficar aquelas pelotas. Fica esse pelotinho. Pode ir. Posso ligar? Tô bem na parada, ninguém consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela. Sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal. Tô morrendo de vontade de te agarrar. Rapidinho. Rapidinho. Aí já vira uma maçona bonita aqui. Já sei. Pega esse aqui que nem muito. Tinha, vamos colocar aqui, ó. Gente, ela é tão rápida, né? Não, mãe. Achei um ser humano mais acelerado que eu. Do que você? O que que é isso? Calma. Agilizada, né? Você vai acostumada. Isso aí é com aula, com aula. Lógico. E aqui a gente tem um tempo maior, né? Também, né? Sim. Agora você aí coloca lá aos poucos a farinha. Vou colocando pra você. Por que você colocou separado? Porque a quantidade... É, eu deixei uma pequena quantidade aqui, eu vou falar por quê. Então você coloca aos poucos. Se quiser fazer isso na batedeira, tudo bem. Mas é pra fazer, não precisa ser uma massa pra você sovar, sovar. Esse aqui você deixou separado porque não é pra usar agora. Para de modelar, aí se precisar um pouquinho, aí eu uso. É uma coisa boa, então. Ah, eu vou colocando aos poucos. Pode ir colocando aos poucos, ó. Vamos lá. Pode ir. Sim. Enquanto, assim, se você colocar a mãozinha aqui, aí vai grudar tudo, aí fica difícil, né? Você mexe mais. Depois eu trabalho com a mãozinha aqui. Pode ir colocando. Eu achei que a massa ia ficar um pouquinho mais grossa que nada, gente. Saiu bem líquida mesmo, né? Ela fica, fica bem líquida do ovo, né? Deixa eu pegar uma... Eu vou pegar aqui. O quê? Só pra ajudar, né? Porque... Ah, pra você colocar umas poucos. Eu tô achando que essa colher é tão pequena pra você também. Não, é que a outra é mole. Ela é grandona, mas ela é mole. Aí aqui não vai dar certo. Aqui é mais pra ajudar pra não colocar a mãozinha e não enrubar. Olha a maçona que já vai vindo. Aí essa massa nós vamos deixar crescer, certo? O tempo de crescimento dela vai depender muito da temperatura ambiente. Se é inverno, frio, vai demorar um pouco mais. Lógico. Ela vai dobrar de volume aqui. Só um pouquinho. Se não, não vai caindo tudo pra fora. Isso. Você viu que dá aquela impressão que vai dar, não vai dar, né? Parece que vai transbordar. Eu até falei, arruma outro pote. Não precisa. Coloque aos poucos a farinha, por quê? Você compra ovo, tamanho diferente. Sim, sim. Pode colocar umas colheradas aqui. Vou colocar mais aqui pra você. Chega uma hora que precisa diminuir, né? O jeito como vai colocando. Aí ela literalmente coloca a mão na massa. Ela poderia deixar de colocar. Ai, que bonito de ver. Eu nunca tinha... Eu tava falando, né? Antes, eu nunca tinha visto o pão de batata doce, gente. Nunca vi. Como que é isso? Assim, a batata não altera mesmo. Não, não. Muito pelo contrário. Fica mais gostoso. É. Fica cremosinho, né? Isso. Vou colocar mais aqui que ainda tá grudendo. Tá grudando. Aí você vai colocando. Às vezes fica um pouquinho, às vezes você coloca toda a farinha. O ponto, Valkyrie, é até soltar da mão? Até soltar. Agora aqui pode parar. Já vai dar a quantidade. Já vai dar o que você precisa. Já vai dar o que eu preciso. Você vai sentindo. Não é uma massa que fica grudando na mão. Ela solta. Ela fica selada em volta. Eu vi antes que tava ficando, mas agora... Então, aí olha só. Essa parte ficou selada. Dentro dela, ela tá o quê? É, ainda. Pegando. Tá pegajosa. É isso aqui mesmo que eu tenho que deixar. Tá. Vai crescer. E depois aquele restinho de farinha, foi pra isso que eu deixei. Hum. Entendi, gata. Entendeu? Tá entendido? Nós já temos uma que eu deixei pronta. Tá? Sim. Aqui é só deixar agora. Tem que deixar descansar? Como que é? Tem que deixar descansar. Quanto tempo? Então, é que a gente tava falando o tempo. É até ela dobrar. Aqui nesse bolo, ela vai chegar aqui em cima. Ela chega um pouquinho. Chega aqui em cima. E assim, se não quiser... Nossa, eu tô tanta vontade de fazer. Vou fazer agora. Não vou deixar crescer. Pode fazer daqui, direto. E vai deixar crescer onde? Na assadeira. Aí deixa uns 10, 15 minutinhos e ele vai crescer. Aí já vai. E já vai direto. Isso. Ah, tá certo, mulher. Quem tem mais preso do que eu? Você quer ir lavar a boca? Eu quero. Eu quero sim. Você tá num exercício aí. Deixa eu pôr aqui pra cá. E essa massa, eu posso congelar? Depois de assado. Depois de assado pode ser. Nesse processo do jeito que tá aqui, não. Não é interessante. Não é interessante. Porque também pode alterar no crescimento, alguma coisa assim. E pão de batata, gente. Tem que ser gorducho. Tem que ser grande, daquele jeito, né? Fofo. Quando você vai morder e vem aquele creminho. Ai, eu gosto tanto. Eu gosto tanto. Ó, tá aqui. Vou deixar. Tá. Vou deixar de lado. Vou deixar na lateral. Vou deixar de ladinho. Por esse tipo. Para cá. Isso. Agora vamos fazer o quê? Recheio. O recheio. Tá. O recheinho. Você pôr pra cá. O que nós podemos fazer? De calabreira ou dos? Não, vamos fazer o de calabresa primeiro. De calabresa é melhor, tá. Aí já vai certinho do jeito que eu passei na receita pra vocês. Aí. Ah, não quero fazer de calabresa. Quero de carne, quero de frango. Seja feliz. Faça o que quiser. Que dá, né? E vai muito bem. Quer fazer com franguinho desfiado, quer fazer em cubinhos, quer fazer com qualquer tipo de carne também. Vai, gente. Fica muito bom. Bom, já ligou ali. Já. Então aqui eu tenho óleo. Calabresa não tem muito segredo, Mari. Tá. Deixa eu pegar aqui. Aqui a calabresa foi tirada da película. Passamos uma água quente. Deu uma secadinha e tá prontinho. Beleza. Aqui tem calabresa. A diretora falou frango. Não, é beijinho. Ah, tá bom. Então vamos fazer. Vamos fazer esse primeiro. Pode fazer? Tá. Então vou colocar primeiro aqui a cebola. Eu cortei a cebola grande pra aparecer depois dentro do pão. Quem não quiser colocar aqui, não tem problema. Se quiser picar mais também, pode. Também pode. Só tem cuidado, Valdiria, com a mão aqui, que esse fogo muita gente... Ah, tá. Ele é alto, né? Eu tô cuidando da sua mão, gente. É, a minha mãozinha é mesmo de trabalho. Sem ela, tem que tomar cuidado. O ano passado eu cortei a mão. E eu falo que a Valdiria, se a minha prima que me ajuda nas aulas, tem meu braço esquerdo. Ela foi o direito e o esquerdo nas aulas. Eu só falava. E ela fazia tudo. Foi, foi corte profundo, é? Foi. Eu fui lavar um copo e aí cortou. Ô, dó. Nossa, tá com a marca até hoje. É, ficou. É brincadeira não. É. Uma bobeira. Mas ó, gente, ó. Ela colocou já ali, né? Aqui é só pra dar um susto, ela dá uma murchadinha. Só recapitulando o que você colocou. A cebolinha. O óleo e a cebola. O óleo e a cebolinha. Se eu quiser colocar azeite, poderia trocar aqui. Também. Sim. Ela vai só pra dar um susto. Só pra dar um sustinho. Aí, e agora? E a calabresa. Pronto. Calabresinha. Fica com uma cor bonita aqui. Tá brilhando, né? Fica assim. Ai, que vontade de colocar o garfinho ali. Já arrumou uma calabresa? Ai, eu gosto, né? É bom. Comer é bom demais. Aqui já tá prontinho. Já? Já. Como assim? Só pra dar uma fritadinha, porque já passamos água quente, né? Tá. Tá? Ó, depois a gente... Depois do break, né? Que a gente vai montar. Mas tem um monte de coisinha ainda pra ensinar pra vocês. Continuem ligadinhos pra ver a culinária. No Mulheres desta segunda, a doutora Eliana Pellini vai ensinar você a ter ainda mais prazer na hora H. Você também vai entender melhor os medos e os traumas que as crianças têm e vai aprender a lidar com eles. Ah, pra você começar a semana com o pé direito, vai ter a previsão do horóscopo pro seu signo. Mulheres, nesta segunda, duas da tarde. Inclusão faz todo sentido. Aprenda a conviver melhor com quem é diferente de você. Eu sou o André, faço rádio e TV, sou atleta da natação. Olha, as pessoas geralmente, elas não sabem lidar. A gente tem que ensinar tudo porque a mídia não divulga muito como que faz pra cuidar de um deficiente físico. Limite pra mim não tem limite. Acho que a vida não impõe limite. A gente que se impõe o limite. Inclusão Social, na TV Gazeta, tem. Meus pés num reflexo. Um dia vazio. Nada de glamour, luzes e vitrines. Nada de ternos e saltos altos. Nada de carros, dinheiro e sorrisos falsos. Nada de augusto e consolação. Nada de humano. O que ninguém vê, eu vejo e finge que não. É paulista sobre nossos pés. Chão, concreto, puro. Cinza chumbo de solidão. Nem dinheiro, nem luzes, nem pessoas. Apenas solidão. O que seria, doutor do seu, sem a sua participação em nossas conversas, com perguntas e opiniões? Sem o seu interesse pelos assuntos da vida que abordamos, sem o seu gosto pelos musicais diferenciados que trazemos aqui, sem você, não dá. Afinal, o programa é todo seu. Todo seu. De segunda a sexta, 10h20 da noite. Só sei que esse romance ainda vive em mim, o efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Estamos de volta, meu povo. Eu tenho aqui o leite condensado. Para o beijinho. No final eu passo a receita, tá gente? De novo, você que ligou, né? Trocou de canal agora. Isso. Ó, leite condensado, creme de leite, o coco ralado. Ótimo. E a margarina. E aqui, sem segredo, mexer até ele desprender do fundo da panela. Até ficar daquele jeitinho. Isso. Daquele jeitinho gostoso. Aí, enquanto ela vai mexendo aqui, deixa eu mandar beijinhos para o povo do Twitter. Luciano, Thiago Souza, Eli Ribeiro, Valdeir, Rafael, Henrique, um beijo. E também para a galera do Facebook. Fabiana Brandão e a filha, Jennifer, e a Graciele Lopes de Itabu, na Bahia. Um beijo, eu adoro vocês. Ah, esse povo vive mandando recadinho. Fico tão feliz. Legal, gostoso. Ah, eles me ligam. Eu gosto. Gostoso. É muito bom. Ó, nós estamos fazendo aqui o recheio de beijinho. Já viu o pão de batata recheado com beijinho? É um dos meus preferidos. Adorei. Eu amo beijinho. Pão de batata, então, nem se fala. É. Uma combinação perfeita. Perfeitinha. Não vai falar que tá pronto assim. Não, não tá pronto. Se ela tá bonita, você não vai ficar pronta. Não. Ah, leva o quê? Mais uns cinco minutinhos aí pra dar uma boa derretidinha. Dá uma olhadinha no potinho lá. Traz ele pra cá, pra nós vermos ele. Aqui, ó. Já frio. Ó. Bem firme, pra poder servir de recheio. Ele mole. Não, não rola, tá? É, até dá, mas ele fica mais complicado pra você fechar. Entendi. Ah, então vamos montar? Vamos. Vamos montar, porque eu levei uma bronca. Agora... Vamos montar. Vamos montar. Essa aqui, ó. Ai, diretor, a gente vai fazendo, a gente se empolga, né? Porque a coisa tá muito boa. Essa aqui não cresceu, essa cresceu. Olha aqui que bonita, fofa, delícia. Agora eu vou acabar com ela. Isso, destrua. Destrui. Aquele... Aquela farinha de trigo que eu deixei do ladinho. Então, era uma vez... Era uma vez, eu vou fazer isso. Gente, volta, carinha de trigo, aquela coisinha. Não, dá um jeito, dá um jeito aqui. Só pra ela jogar aqui, ó. Só pra não grudar. Eu vou rogar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Pega lá, pega lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Obrigada. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei que do menino fica? É, eles vão fazendo faxina aqui, né? É, eu vi. Olha como que fica, que legal, gente. Ela vai mexendo. Nossa fermentação. Abriu. Aí eu, recheio. Tim, tá conseguindo ver aí? Tá? Vamos. Ó. Aqui fechar, ó, vira aqui, ó, e dá uma... Tenta ficar, isso, com a mãozinha mais paradinha pra ele mostrar. Isso, olha lá, ó. Aí nós temos ali atrás, Mari, uma forma já untada. Hum, vamos lá. Pego pra você. Dá uma boladinha ali, né, aqui. Fecha direitinho aqui, ó. Esse que foi fechado, nós vamos colocar aqui. Sim. Certo? Deixa eu só pôr aqui pra cá. Eu vou descer, tá? Não quero atrapalhar o bom andamento. Deixa eu pegar isso aqui. E você viu o diferente do doce? Eu não tinha feito ainda. É... De bombom. Ah, ficou muito gostoso. Olha ali, bombom. Muito bom. Aqui, Tim, bombom. Aqui um de frango. Ela vai fazer um de cada. Eu vou abrir bem aqui, porque o de frango ele tá mais cremoso. Tá? Aí o segredinho é fechar direitinho aqui, ó. Tá. Sempre na pontinha ali. Isso. E fechando assim e vai... Sabe o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma giradinha, que aí eu selei. Como se fosse um nozinho, né? Isso. Superficial ali. Agora aqui, ó. Se eu quero... Porque é bom de batata. Tem alguns que eles são mais altinhos e uns mais cheinhos, né? É a distância que você coloca um do outro. Se eu quero ele mais altinho, eu encosto. Se eu quero que ele dê uma baixadinha... Escuta. Deixa eu colocar um do outro. Não, entendi. Perfeito. Ótima dica. Eu quero um doce agora. Um doce. Qual que eu quero? Vários doces. Vários, vários. O beijinho. O beijinho. O agoi abado, bombom. Faz tudo. Ó a textura da massa aqui, ó. É uma força. Fora as encomendas, se nós temos lá fora, né? Ai, que delícia. Olha só. Ela tá fazendo de beijinho. Ó o beijinho. Essa massa aqui firme, tá? Enrola. Ah, você coloca a bolinha mesmo. A bolinha mesmo. E ó. Ai, gente, que fácil. Só isso. Nossa, se eu não fizer pro namorado, ele vai me matar. Porque você tá com uma vontade. Goiabada, pode ser? Ai, de... Ah, e o... Vamos fazer isso primeiro? Aí o bombom, como que é? Você coloca o bombom inteiro? É. O bombom inteiro. Aqui, ó. Gente, imagina quando você for morder isso. Não, de bombom ele surpreende, viu? Qualquer tipo de... Eu fiz ontem, eu nunca tinha feito de bombom. É. Aí eu tinha lá o bombomzinho e falei, eu vou fazer. E qualquer tipo de bombom dá certo? Qualquer tipo de bombom. Não. Aqui eu tenho um, que é... Esse aqui é vendido dessa forma. Depois você banha. Ou você já banha o chocolate. Vamos fazer esse? Essa coisa de banhar é bom, né? E tem mais um mexeio doce aí, que é o de trufa. Ai, ai, ai. Então vamos lá. Vai fazendo, ó. Eu vou passar os ingredientes. Tá bom. Segura a onda. Segura a onda, porque o povo quer aprender. Então vamos lá. Pra massa, vai aparecer aí tudo pra vocês. Pra massa. O que que vai? 60 gramas de fermento para pão. Tá aí. Uma colher de sopa de açúcar. Três ovos. Um quarto de xícara de óleo. Um quarto de xícara de chá de óleo. 100 ml de creme de leite. Uma xícara de chá de leite morno. Duas xícaras de chá de batata cozida e espremida. Uma colher de sopa de sal. Um quilo de farinha de trigo. E gemas para pincelar. Agora os dois recheios que nós passamos como sugestão. Mas pode fazer um monte. De calabresa. Você vai precisar de dois gomos de calabresa. Duas colheres de sopa de óleo. Uma cebola pequena em cubos. E 50 gramas de queijo parmesão ralado. Agora pro beijinho, que é bom demais, meu povo. O que que vai? Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de coco ralado. Isso, tá aí já. E uma colher de sobremesa de margarina. É, eu sei. Que tentação. Que coisa louca. Faça agora, não perca mais tempo, hein. Nossa, que bonito isso aqui. Isso aqui pra gente decorar no final. Ah, olha aqui. Que coisa bonita de se ver. Não dá vontade de comer? Adorei. Vamos decorar? Vamos. Vamos decorar. Só mostrando aqui, recapitulando. A mesma massa que vocês fizeram, você pode fazer tanto o salgado quanto o doce, certo? Aí ela foi colocando. Foi colocando um monte de recheio. Que nós fizemos de calabresa, nós fizemos o de frango, nós fizemos o de goiabada, de bombom, beijinho. E pincelou aqui pra dar aquela dourada em cima, aqui igual este. Não, isso aqui ficou bonito. Olha como cresce, cresce de verdade. Maravilha. Olha, ela já jogou, né? Que terrível, que mulher terrível. Ótimo. Aqui, olha só, os decorados lá de goiabada. Foi derretido a goiabada, um pouquinho de água, deixou ela cremosinha aqui, ó. Tá, ensina a gente já a fazer uma decoração. Uma lexijinha que dá uma secadinha aqui, gente. Posso pegar um desse aqui? Pode, pode sim. Aí tem que tá bem molinho. Olha como que é. Ai, que fácil. Mentira. E o nosso coraçãozinho aqui em cima, depois. Ah, você pega uma forminha ali. Ó, gente, que bacon. O goiabada é assim. Aí temos o chocolate. Maravilha. Eu fiz um ganache branco e um escuro. Aí você vem com ele aqui, ó. Que que é isso? Terrível. Olha como que ela tá fazendo, gente. Que coisa fácil. Deixa eu ler o e-mail aqui. Oi, Marise, não perca o seu programa. Posso fazer essa receita na máquina de pão? Quero usar o fermento seco. Qual a quantidade? Mil beijos. Mande um beijo para mim, Ana Cláudia Gonçalves. Beijo. Escuta, como que é o negócio? Dá pra fazer. O fermento seco você utiliza como vem nas instruções. Sim. Tem a quantidade, um tabletinho, 15 gramas a quantidade. E dá pra fazer sim na máquina de pão. Entendi. Dá pra fazer sim, viu? Dá pra você fazer tudo, gata. Olha aqui. Que fraquê. Ai, aqui, Curitiba. Aqui. Aqui. Ai, gente. Que coisa bonita. Vou ter que comer, né? Tem o quentinho do forno. Que delícia. Adorei. Muito fácil de fazer. Vocês viram, né? É bem prático. Aí você pode brincar também na parte da decoração. Não tem problema. Eu gosto bastante. Mande. Eu vou pegar o pão. E eu posso falar das minhas aulas? Você fale do que você quiser. Passa o seu contato. Já vou falando aqui, gente. Blog. Culinária. Culinária. O blog é www.culinária.daval.com.br. www.blogspot.com.br. Isso. É só ponto com. Só ponto com. Se você quiser que eu vou pegar aqui o trem. Amanhã, um beijo pro pessoal de Tapestriga da Serra. Estou com uma aula de salgados o dia todo. Quinta-feira em Laranjeiras. Sexta-feira de manhã no Ipiranga. E no sábado eu volto pra Laranjeiras. Aqui. Eu vou por lá. Não tem espaço. Tá tudo cheio aqui. Vem comigo. Vou mostrar aqui. Gente, que loucura. Quanto tempo, diretora, você falou? Acabou assim? Ai, não acredito. Não vai dar, gente. Eu prometo. Eu vou comer agora um monte. Não vai dar tempo. Obrigada. Obrigada a você. Ai, eu adorei. Menina, você é rápida. Eu até vou colocar tudo aqui do lado. Pra terminar aqui. É, mas tá quente, diretora. Eu vou pegar o que não tá quente. Porque senão vou, né? Vai machucar. Tchau, gente. Hum. Hum. Vamos lá. Vai. E daí? Esther Rocha. E tudo o que acontece no mundo dos famosos, você confere no Todo Seu. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora, mulheres. Eu vou me milhar, te pedir pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se a Renata não me quer, então sai do meu pé. Eu faço o que eu quiser. E daí? Se eu quiser variava, mas todas uma saia pra namorar. O que é que tem? Foi você quem falou que é... Não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Assista agora, mulheres. Programa livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. E olha, hoje segunda-feira maravilhosa. Que você vai aproveitar muito por aqui. Daqui a pouquinho tem o Dr. Pellini, hein? Hoje. Vamos falar o quanto que você pode potencializar o prazer em uma relação sexual. Então, pode perguntar o que quiser pro Dr. Pellini. Ah, também, ó. Hoje um bolo maravilhoso. Como vai, Cecília? Tudo bem? Bem, você? Tudo bom? Tudo, boa tarde. O bolo dos trezentos? O bolo dos trezentos. Trezentos o quê? Vão quatro ingredientes, todos os trezentos gramas. Ah, é? Não vai farinha e não vai fermento. Nada. O que é bom pra celíaco também, né? Porque é bom.